O outono, o outono, o outono tá aí e hoje a gente dá seguimento com mais um vídeo sobre perfumes para o outono Sete fragrâncias nacionais para vocês usarem agora durante o outono Perfumes um pouco mais amadeiradinhos, perfumes um pouquinho mais insensados com aquele ar de mistério Fragrâncias um pouquinho mais especiadas, mais ambaradas Perfumes que trazem principalmente aquela sensação de conforto e aconchego Uma certa elegância e perfumes que trazem aquele ar de sensualidade Enfim, vamos rodar a vinheta e bora lá pro vídeo Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais Mas não acredita na palavra dos youtubers Então você precisa conhecer a Lecine Lecine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais Se você tá com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem Você pode ir lá adquirir um decante ou ainda investir em alguma coisa pra levar no seu bolso Porque tem volumetrias maiores lá, né? E tem o cupom perfumorista que vai te dar um descontinho E a Lecine manda assim, ó Rapidinho O autônomo é uma das melhores épocas do ano É quando o frio começa a vir Apesar de, né, que agora fica esse negócio de esquenta e esfria, esquenta e esfria, né? Durante o dia chega a bater 30 graus O importante é que de noite, quando você vai dormir Quando você vai assim, bate aquela friaquinha E você tem que, no mínimo, cobrir com lençol, né? Pra não ficar com o queixinho tremendo, né? Não tem problema Maravilha, né? Não fazendo calor à noite Tá ótimo, né? Se fizer 40 graus de dia Mas fizer uns 15 à noite Perfeito Não tem problema Separei aqui 7 fragrâncias nacionais Pra vocês entenderem melhor quais são as propostas de perfumes para o outono Não são exatamente recomendações tipo Você deve comprar esse Porque esse eu indico, ok? Não São perfumes assim que eu trouxe aqui Pra você entender melhor E aí você vai, meio que por associação Escolher a sua próxima compra, né? Não são também os meus 7 favoritos Mas tem algumas pecinhas aqui Algumas figuras Que são fragrâncias que eu gosto muito Particularmente E vou ressaltar o motivo pelo qual Me faz gostar, né? Enfim Vamos começar O primeiro é um pouquíssimo falado Natura Essencial Paulo Santos Vulgo O Palo Santo Ele que foi lançado Se eu não me engano Lá em 2021 Ou 2022 Já longínquo Eu acho que foi em 2022 E eu recebi ele muito bem Um perfume que eu gostei bastante Justamente por ele Entregar aquilo que eu não esperava O Palo Santo Tem performance É uma fragrância que projeta E fixa bem Especialmente Em questão de fixação Ele não é uma bomba atômica Em relação à projeção Mas ele tem uma longevidade Muito satisfatória É um perfume que vai te acompanhar Ao longo do dia Tranquilamente Eu tive E eu lembro, né? Da experiência que eu tive Com esse carinha aqui De usá-lo E senti-lo Ainda que de forma suave Por muitas horas Depois de ter aplicado Ele até que é diferenciado Um pouco exótico Uma fragrância meio incensada Afinal de contas O Palo Santo É usado como um incenso, né? Mas ele é incensado Um pouco especiado Levemente ardido Bem amadeirado Bem intenso Forte E Meio que Zero açúcar, né? Quase Ele tem uma certa doçura E cremosidade Vindo da nota de cumarina Mas Não é aquela coisa exagerada Ele tem doçor Mas É um doçor Que se você É um doçor Que você não percebe Que tá ali no perfume Então ele é Zero açúcar Super elegante Vistoso É um perfume Pau pra toda obra Pro dia a dia ali Durante o outono Se você tá procurando Algo assim O Palo Santo É uma excelente opção Tem também O Estelar Da Sapient A Inishi É Aqui já é pra quem quer A curtição A balada O A festa, né? Do seu dia a dia Aliás Pra quem quer a zoeira Né? Porque o Estelar Tem cheiro De corotinho De canela É um perfume Que já tem uma boa doçura Já tem uma boa dose De doçura Ele é bastante especiado Ele tem canela Uma canela Que apresenta aquelas nuances Meio licorosas Doces É Lembra não só Um licor fino De canela Algo alcoólico Charopado É Como também lembra Aquela balinha redondinha De canela É um perfume Muito forte Muito ardido Bem doce E muito Muito potente A cor do líquido Aqui, ó Né? Pra vocês verem Eu acho esse perfume Muito gostoso Pra quem tá procurando Algo que fixa E projeta Projeção intensa De pelo menos 2, 3 horas Com uma fixação Que extrapola As 12 horas Ou seja Um perfume Genuinamente baladeiro Ainda que o Estelar Eu seja Acredite que ele seja Uma fragrância Mais puxada Pro lado do inverno Do que do outono De fato Ele casa ainda Muito bem com o outono Se você quer algo Mais pra Saídas noturnas Algo sexy Se você quer um perfume Bem amadeirado Também E muito especiado Meio boozy E meio meladinho O Estelar É uma excelente opção Ele também O Go Rock Da Go Man Esse danadinho aqui Pra quem tá procurando Algo também Pro dia a dia E baratinho Uma fragrância Bem acessível Né? Esse frasquinho Dele aqui É de 50ml Ele não custa quase nada É um perfume Bem barato Tem O cupom de desconto Deles lá no site Se não me engano Tem várias promoções Também E ele é maravilhoso Porque eu não dava nada É uma fragrância Muito barata Né? E ele não é inspirado Em nenhum perfume Que eu conheça É uma fragrância Doce e cremosa É com fava tonka Mas ele tem um aspecto Levemente abaunilhado E é muito doido Porque ele parece Um creme de pimenta Uma fragrância Que possui Um certo frescor Uma coisa um pouco Canforada Ali vindo da nota de pimenta Mas ele também tem Essa doçura E cremosidade Vindo da fava tonka Do amber É uma fragrância Super aconchegante Muito sexy Mas muito sexy Para um perfume aconchegante Ele dá uma pitada sexy É um perfume Que você consegue utilizar Na verdade De forma muito casual Durante o outono Ele é fantástico Para o dia Para a noite Ainda que ele brilhe Bastante a noite Né? É muito gostoso Não tem referência É... Eu realmente Não consigo lembrar De nada Que se pareça com ele Performance muito boa Também É uma qualidade Pro preço Excelente Também É... Super agradável É um perfume doce E é bem aquele doce Também Para quem não é muito fã De fragrâncias adocicadas Né? Enfim Super exótico Se você está procurando Algo que seja Mais em conta Com uma boa qualidade O Go Rock É uma excelente opção E também O Esron Da Nuance Elo É um perfume Autoral da casa Muita gente Ainda fica falando Ah, ele é contratipo De qual? Aí você vê o frasco Completamente diferente De tudo E acha que é contratipo ainda É uma galera Que mora Vive em outra dimensão Outro planeta, né? Apesar dele ter sido Meio que concebido Para ser um perfume fresco Versátil Assinatura Ele é bem encorpado Doce Cremoso Para você que é fã Na nota de hortelã De menta Ele é um perfuminho Assim Que entrega Bem essa questão Ele tem esse aspecto Mentolado Ele tem um aspecto Levemente metálico Também entregado Da nota de gerânio Tem bastante fava tonka Também Uma doçura e cremosidade Mas é uma fava tonka Fava tonka É no estilo Allureum Sport Ela está ali A doce E dá cremosidade Peso para o perfume Sem torná-lo inviável Sem torná-lo Uma bomba melada Ele também tem Uma nota alcoólica Aqui Um buze Muito gostoso E bem longevo Inclusive É uma fragrância Que também não possui referências É algo bem exclusivo Da Nuancielo É um perfume exótico Diferente Mas que traz uma boa versatilidade Também é um perfume Para o dia a dia Ali para você usar Do outono até a primavera Ele só não casa Tão bem assim Para o verão É bem masculino E é bem a fragrância Para quem quer algo Que seja Bem diferenciado dos outros Bem aromático Verde Herbal Mentolado Alcoólico Doce e cremoso São características Que fazem bastante sucesso É uma fragrância também Com altíssimo teor de agradabilidade Se você está procurando Algo nessa pegada O Esron É uma excelente opção E também O Natura Homem Reconecta Um dos meus favoritos Um dos perfumes Que mais me surpreendeu Né Nos últimos anos E eu ainda acho ele Um dos melhores perfumes nacionais Né Que eu já senti O Natura Homem Reconecta Ele tem esse nome Mas é muito doido Porque eu não consigo fazer Nenhum tipo de associação É Talvez Reconecte-se com a Natura Porque isso aqui Ficou bom pra cacete Ele tem aquele DNA Tradicional da Natura Aquela coisa meio Copaíba É Comarina E etc Né Mas o principal Que o protagonista dele É a nota de café E a nota de cacau Imagina uma sobremesa Um tiramisu E aí você tira Dele a parte doce E fica só aquele Creminho de chocolate Com café Bem amargo Esse é O principal acorde Aqui nesse perfume E ele vem acompanhado De uma boa e generosa Dose de sândalo É um perfume Com cremosidade Um amargor Muito chique E refinado Tem um leve Suave aspecto Atalcado Da Iris Que mais parece Aqui um Aquela parte Serosa dela Que algumas fragrâncias Conseguem ter E Super elegante É uma fragrância Bem séria Bem madura Ele não é exatamente Um perfume Para todo mundo Eu recomendo Que você Faça um bom teste Antes de pensar Em adquirir E que não compre No escuro Ele tem um certo Dulçor Mas o principal Aspecto dele Aqui Que é o Que me cativa É o amargor De ele Uma fragrância Diferenciada Se você está Procurando um perfume Com café 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 é a cara Do outono Vamos combinar Café Se você quer uma fragrância Com café Um cafecinho Bem amadeirado Vistoso Super elegante Para usar em ocasiões Mais sociais Refinadas Ou encontros O Homem Reconecta É uma excelente opção Tem também o Malbec X Malbec X Agora o pessoal Vai começar a falar De Malbec Do Elon Musk Porque é X Ai meu Deus do céu Malbec X É um perfume couro Para mim Excluindo ali O Malbec Signature Ele é um dos melhores Ele ia ser Uma edição limitada Voltou E parece que vai ficar Agora para sempre No portfólio Do Boticário Uma fragrância Que tem ali O seu pezinho Vai lembrar Um pouco O CH Man Privé Ele é bem especiado Bem ambarado E bem amadeirado Mas o principal Aqui é o couro É uma fragrância Que traz aquele aspecto Encoraçado Meio puxado Uma jaqueta Uma camurça Junto com algumas nuances Mais ardidas Tem uma certa ardência Um leve toque Adocicado Bem ambarado Também É um perfume quente Definitivamente A cara do outono e inverno Não é um perfume Por exemplo Primavera Verão Aqui nacionais É um perfume Noturno Sexy Para ser utilizado Principalmente Em encontros românticos Mas ele tem uma performance Ali que dá para encarar Algum tipo de baladinha Mais suave Se você ainda é da turma Que vai para a balada Por exemplo Chega meia noite E vai embora As quatro Ele aguenta Aí ele vai aguentar Se você gosta de ir cedo E ir embora Ser a última pessoa E ir embora Aí já não é Um perfume assim O Bec X Tem aquele fator X Da sedução Que é a jogada de marketing Vamos combinar Mas Acaba sendo uma fragrância Bastante agradável No final das contas E que Acho que Vale muito a pena Você pelo menos conhecer Ele não tem aquele DNA Malbec Aquela coisa assim Que algumas pessoas Entortam o nariz Mas No final das contas Ainda é um perfume Bem amadeirado Bem ambarado Se você está procurando Algo assim Um perfume com couro Super sexy O rei dos encontros Malbec X É uma excelente opção E por fim Temos o Portinari Absoluto Que foi lançado No ano passado No ano passado Que teve Alguns lançamentos Mornos Mas o Portinari Absoluto Foi uma surpresa Bem agradável Uma fragrância Que resgata Um pouco Aquilo que é O La Nuit De Lome Da Yves Soloran Ele traz Acordes Ambarados Junto com O Cardamomo É uma fragrância Que tem um toque Adocicadinho Muito gostoso Mas não é aquele Docinho bobinho É um doce Mais maduro Do Cardamomo Lembra um pouco Uma canela É algo ardidinho Sem tanto frescor É uma fragrância Que vai bem Em encontros românticos Mas pode ser Muito bem utilizado No seu dia a dia Tranquilamente Desde uma faculdade Para um ambiente de trabalho É bem de boas É um perfume Assinatura Genuíno Para essa época do ano Infelizmente Ele não tem nada Do DNA Do Portinari Tradicional É quase como se fosse Um perfume Completamente diferente É amadeiradinho Doce Na medida certa Ou seja Ele só traz uma pincelada De doçura Não é uma fragrância Doce Doce Se você está procurando Um perfume mais casual Para utilizar ele Durante o seu dia a dia Agora no outono Inclusive no inverno O Portinari O Portinari Absoluto É uma excelente opção Tá certo? E esses foram Sete perfumes Nacionais Para vocês ficarem De olho Ou ficarem De nariz E conhecerem melhor A proposta De uso E que tipo De fragrância Casa bem Para o outono Além de Sete opções Aqui para Mais diferenciados Gostos e valores E eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Muito obrigado Aos membros do canal Que aciona o clube dos canais A ajuda de vocês É imprescindível Para a manutenção dele Tem planos a partir De R$ 2,99 Ou que oferece Um benefício Que você está procurando Assine de acordo Com a sua necessidade Não deixe também De se inscrever no canal Ativar o sininho Para receber as notificações Espero que vocês tenham Uma excelente semana Um beijo a todos Fiquem com Deus E tchau